E aí pessoal, beleza? RimaSlogad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara, hein rapaziada? Rumo aos 600 mil inscritos, obrigado a todos pelos 517 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal, RimaSlogad, hein rapaziada? Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Jayalook na Batalha do Colisão. Eu nem sabia de nada, Deus foi muito bom nesse momento. É que eu tava querendo essa batalha, ele vem e me manda esse treinamento. O que você me enxerga? Com o agulha dele, eu faço tudo de fronteira, o que você é muito fraco, o que você é gritar? Tá ligado, mano, que eu já te mato na batalha, cara, você sabe que eu tô rimando. Why? Ainda bem que ele te mandou no treinamento, eu ainda moro de pouco, cara, você tá pressando. Mano, cara, você não tá rimando nada, tá ligado? Que eu te mato, mano, esse cara que me ama. Mano, você passa pra caralho, mano, aqui no treinamento é que eu me tô no Saitama. Oh, 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 no trev, 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 oh, oh. Muito pouca leva o clima, ei, muito pouca leva o clima, ei. Rima em todas as modalidades, Jayalook é muito flow e pouca rima. Oh, 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 oh. Muito pouca leva o clima, ei. Rima em todas as modalidades, só que o Jayalook não tem desculpa da igual a você. Muito flow e pouca rima, ei. Eu já mato na moral, ei. Mano, foi com pouca rima, ei. Que eu ganhei o estadual. Jayalook é muito bravo, mano. Jayalook é bravo. É grito, mas quando tu rima é só vaia. Aqui o bagulho é sério, orgulhoso. Agora eu bato de frente pra lente no baiano preguiçoso. Eu te deixo em coma. Meu mano, cê sabe que quem tem boca vai a Roma. Então, eu já mato no free. Quem tem boca vai a Roma e também vai a bom MC. Mas você não é bom MC. Cê tá ligado que eu te bato e você perde essa esperança. Mandar rimar da vaia e falar que vai a Roma. Otário, copiador. César mandou lembrança. César mandou lembrança. Mano, então tudo bem. Eu mato você agora, meu mano. Olha quem diria. E você que falou que baiano é preguiçoso. JP mandou lembrança pra sua xenofobia. Brava demais, meu irmão. Brava demais. Quando eu falei de preguiçoso aqui, meu mano. Tava falando de você. Não tava generalizando. Aqui, moleque. Ô, seu boçal. Não interpreta direito. Desculpa que na rima você é um animal. Sério que cê me acha mesmo preguiçoso, aliado. Sair da baia pra te matar no seu estado. E aí, o que cê vai dizer da correria? Por isso que eu te mato. Isso daqui é ideologia. Cê tá ligado, mano. Mexendo fobia. Cê me ganhar, cê sabe que é a sua maior alegria. Pra me ganhar no meu estado, eu não aturo. Mais um lunático que chega aqui já tentando prever o futuro. Minha alegria não é essa na moral. Minha alegria é te matar. Em fevereiro eu curti meu carnaval. Aê, cê já sabe como eu faço. Acabo com você agora aqui nesse beat. Hoje eu te mato e cê vira zumbi. Sai dançando, dançando trilin. Mano, cê viu? Mano, ei. Mata esse cara, mano, porque cê mané. Acabo contigo e você sabe como é. Te mato na batalha, cê tá dançando, mano. Eu só falo com os pés. Não fala de escola de samba, porque você é pipoqueiro. Vai atrás da pipoca lá em Salvador. Desculpa, mas aqui é Rio de Janeiro. Tá maluco aqui falando. Tá ligado que eu não faço pano. Você deixou todas as escolas passar, mas prestou atenção na mangueira. Mas você voltou no outro round, mano. Eu falei desse round aqui, era Maicon. Mano, acabo com você porque cê não tá respondendo. O cara não tá rico. Mano, você deve tá aposentado. Mano, agora acabo contigo e cê sabe como é. Já que você não responde, eu falo. Sai dançando da batalha, dançando. Mão, o que é? Mão, o que é? Sabe como é? Mano, que eu te bato. E você voltar de ré. Eu posso tá aposentado, mas pega sua demência. Volto e te mato. Reforma da Previdência. Não, mas aqui. Que conta você, eu logo já perco minha paciência. Ah, mano, tá entendendo que eu já mato você agora? Porque isso é o concentro. Como que é ré? Mó, reforma da Previdência. Você não me mata, não sabe nem cansar o tempo. Mano, cê já não consegue contar verso, cara. Cê passou, cê sabe que cê não mandou a punch. Por isso que eu te mato agora. Mas depois eu volto no Rio que você quiser, memo, um arrevanche. Eu não quero um arrevanche. Tá ligado, mano? Vai passar o desodorante. E aqui o bagulho é sério. O moleque aprende que na minha é punch. Você serve só de lanche. Ah, desodorante mesmo, mano. Agora cê fica em coma. Eu não preciso de desodorante. O hip-hop nunca me abandona. Nesse MC, sei que cê não tem patente. Melhor ir embora daqui, mano. Sai da minha frente. Sei que cê não tem rima, mano. Cê deve estar, é louco. Cê tem um coração rachado no teu peito, mas o meu rap é pra rachar coco. Mano, eu saio da sua frente na improvisada. Saí, passou vergonha, copiando a minha levada. Matareira, você tá aqui, a atividade feia. E você que não é índio, não é da aldeia. Mano, essa florzinha é clichê. Sinceramente, cê toma um pau. Você já escutou MC Kao. O importante disso é o meu sonho original. Cê é que cala sua boca. Sinceramente, meu mano, vai se fuder. O cara acabou de aprender levada e já tá querendo também ensinar. Mas percebeu, meu mano, que isso é tipo onotório. Se você copia flow, não é original. É meio contraditório. Já viu? Tão feito a ser um pouco mais verdadeiro. Cê não consegue, mano. Você não é freestyleiro. Cê acha que cê faz show quando cê rima é slow. Eu tenho dó de você porque você só tem flow, mano. Sinceramente, meu pensamento é nobre. Só tem flow sem conteúdo de rima. Você é pobre. Só tem o flow mesmo, mano. E olha quem diria. E você tem o quê? Além de uma geladeira vazia. Ele leva o seu pai, mas ele sabe, ele é inteligente. O sobrevivem. Você morreu. Perante a plateia do poliseu. Meu mano, sabe que esse é o embase? Legal. Foi bom chegar até essa fase. Por que daquilo passa? Meu mano, eu vou matando. Acabo com esse cara. Sempre que eu tô rimando. Não passa por outra fase. Não vou fazer as bases. Te mato. Eu que ganho. Isso aqui é jogo esborazo. O maluco faz. Esse é seu caminho. Amarra é do poderoso chefão. A postura é do poderoso chefinho. Você nunca quis rima. Sinceramente, a Paulo já chega. Quebra sua alça e tima. Ele falou que eu tô no coliseu. Meu mano, mas isso é a maior verdade. Você vai se matar se você não sabe. No coliseu morte é liberdade. E aí, se você soubesse, você estaria dentro. Mas sem maldade, você nunca sabe. Por isso, pro Vitale, eu te mando por 100. Tá? Que ideia feia. A liberdade é ver meus manos vivem fora da cadeia. Porque eu, mano. Ó, bata nesse cara na batalha no Lúcio. É os manos fora da cadeia. Pra eles eu tô gritando no PJL. Pra ver os irmãos não acabar igual Rafa Braga, não acabar igual Marielle. Sem maldade, mano. Aí vai só fazer diferente. Tá ligado que agora eu vou proceder. O seu corte tá sem pezinho. Mas a questão de frutaria aqui é degradê. Adiante, degradê. Nível degradante. Eu tenho criatividade sempre quando eu tô rindo, mano. Você não tem criatividade, meu mano. Você tá ligado que a única coisa que você tem é só os vícios. Na verdade, eu sou fã aqui. Degradar pra te agradar tá difícil. Tá ligado que agora você é sequela. Eu citei o funk paulista, entendeu? Porque eu tô te espancando a capela. Degradante, nego, mano. Agora eu mato nesse free. Tenho vício pra caralho. Vício em matar MC. Você falou que você é o Will. Mano, só que você percebeu que agora você nunca foi o Will. Só que na verdade, mano, você é muito fraco. Você não tem punchline, pede pro seu tio Phil. Mano, tá ligado que eu te mato. Você não é o Will, é preto falso. Por isso eu te chamo de caldo. Eu não sou caldo, não. Você sabe, parceiro, o que eu faço com o passo. É porque você ficou assustado quando eu dominei esse pedaço. Só que você não entendeu. Por isso você ficou mal. Eu faço assim. Sabe muito sério que eu te mato. Com certeza eu vou fazer, não tá ligado, não finis. Que pedaço que cê fala, mano? Cê não sabe nada desse improvisado. Pedaço, mano, eu que te matei. Vi de longe e te mato no seu estado. Mano, sabe que você não é bom. Previsão do tempo de tomar pra você. Me chame de Hillary Clinton. Só que você é da Bahia. Tá ligado, mano, que teu papo é escroto. Já que ele é da Bahia. Mateu de Aluc, babado novo. Só que você não entendeu o que eu te falando. Sabe que você não quer aqui, eu só me destaco. Só que você é tipo uma poeira. Hoje eu te chamo de Invenção Galo. Babado novo, mano, cala a boca. Porque sua cabeça fica no meu boot. É que eu tô rico, é babado novo. Só tô portando os babado da Gucci. Só que você tá portando a Gucci. Tá ligado, mano, que minha rima adormece. Só que pode me chamar de caveirinha. Eu tô sempre lidando com os flash. Ô, tá ligado pra caralho. Sabe muito sério que eu te mato fazendo improviso. Uh, te matando nesse freestyle. Tá ligado, mano, que eu chego e eu tô liso. Para que cê não ter levado a manuta feio. Percebeu que agora, caralho, eu te admiro. Você quer falar que tá lidando com o flash? Eu sou Jay Aluc, eu tenho o meu próprio brilho. Então, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Jay Aluc na Batalha do Coliseu. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. E meu solo HD. Tamo junto. É nóis. Falou.